Os mesmos exercícios, a mesma intenção. Perder gordura, perder peso. Mas perder quanto de gordura? Essa é a questão, ou melhor, a equação. Para descobrir, é preciso fazer conta. É, tem que entender de raiz quadrada, denominador, numerador, isso daí tem que entender. Até hoje a referência era apenas o índice de massa corporal, que leva em conta peso e altura. Mas agora uma nova fórmula para calcular a quantidade de gordura no corpo está sendo testada. Cientistas americanos garantem que o resultado é bem mais preciso. O problema é que além do esforço físico, a pessoa ainda tem que exercitar a matemática. A conta não é nada fácil. A circunferência do quadril é dividida pela altura multiplicada pela raiz quadrada da altura. Do resultado você ainda subtrai 18. O ideal para as mulheres é ter entre 20% e 25% de gordura. Para os homens, entre 15% e 18%. Já o conhecido IMC é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Mas pode falhar, já que não diferencia o que é gordura, o que é músculo. O outro já era meio complicado, esse então... Priscila fez o teste. Se o novo estiver valendo, é um filme de terror, né? Porque eu estou quase obesa. E o velho não é assim. Calma, Priscila. O novo cálculo ainda não está valendo no Brasil. Eles calcularam esse índice numa população que não é nem a população branca americana, é a população afro-americana. Agora ele precisa ser testado, ele precisa ser validado em outras populações. Até eu fui avaliada e me surpreendi com a diferença dos resultados. O IMC deu que você estava abaixo do peso ideal. E pelo novo método, deu que você estava no mínimo 3% acima da gordura ideal. Não importa o índice, Renato só quer saber de se livrar de tantos números que pesam na balança. É malhar muito e comer menos. Não importa. É malhante. É claro. É claro.